Lily was a little girl, afraid of the big white world, she grew up with a new castle Fala galera, mais uma vez aqui com vocês Bom, vou jogar 5 ranqueada né, pra ver se eu ganhava os frags desse evento dessa semana Aí foi a primeira partida, foi de boa ganhando Aí na segunda partida tinha um hack voando né Aí meu Deus do céu, não consigo jogar 3 partidas, cara Que não tenha hack, que não tenha alguém chitando um suspeito Aí perdemos né, e fui pra terceira partida, mapa Chinatown, modo Hunter Aí a gente tava perdendo, perdendo Aí ficou 5x1 o outro time lá, começou a chamar a gente de Mubi né Falar bye bye, tchau tchau Aí foi pra 5x2 Aí daqui a pouco 5x3 Sendo que o nosso time tinha um cara que eu já tinha reportado ele, mas a conta dele ainda tá ativa, ainda tá cheatando a vontade Ele foi e me ligou o hack Aí de 5x3 ganhamos outra 5x4 Aí os cara lá do outro time lá, falaram assim que o nosso time era cheater Ó pô, eu não sou cheater velho E só tinha um que eu sabia que era cheater Que é esse daqui ó, que tá aparecendo aqui E pô, falou que o time era cheater Sendo que tinha dois caras do mesmo servidor desse cara aqui ó, FGBoys Aí eu depois vou investigar os outros dois Mas eu tava limpo Só tinha um cheater no meu time que ligou o hack ali Aí o cara lá do outro time lá, apelou Fui e ligou o hack também Aí tava 5x4, aí 6x4 Aí perdemos né Mas eu printei o garoto Aí fui procurar o servidor dele né Aí tava lá o perfil lá O cara VIP9 velho Nossa mano, que gosto que vai dar De reportar esse cara aqui É um peixe grande Então galera, se vocês gostaram do vídeo Deixa a curtida aí, entendeu Se inscreva no canal E valeu Se inscreva no canal